Música Fala galera, dá uma olhada no naipe do vídeo de hoje, hein? Ficou me sentindo o verdadeiro ator de Hollywood a caminho do Oscar? É, quem aí já teve o sonho de ser uma celebridade, um superstar? Andar de limusine, tomar champanhe, ser reconhecido? O Instagram fez de muitas pessoas celebridades dentro do seu determinado nicho. Por exemplo, vocês que estão aí no Brasil e tem o sonho de vir pra fã, com certeza devem seguir nas redes sociais algumas outras pessoas que, assim como eu, falam sobre e mostram a cidade, certo? Hoje eu convidei algumas dessas carinhas famosas do Insta aqui em Puff pra realizar um sonho digno de superstar, com direito a limusine, champanhe, e tudo mais que eu falei no começo. E o melhor de tudo isso é que eles não sabem de nada disso. Eu combinei com a galera no próximo quarteirão e nós vamos chegar juntos pra ver qual que vai ser a reação. E tem mais! O próximo a dar um rolê como esse pode ser você que está nos assistindo. Quer saber como? Vem comigo que eu explico no caminho. Sonha, acredita e realiza! Eu acho que eu errei a roupa desse rolê, né? Cheguei pra ser o anfitrião desse rolê, né? Chegaram a estica! Eu acho que eu errei a roupa ali, a noite. Pô, cheguei pra ser o anfitrião dessa celebridade aqui, meu irmão. O prazer é todo meu. Muito obrigado a todos vocês por estarem aqui. E é essa galera que vai dar esse rolêzão com a gente hoje, pessoal. Olha aí, ó. Os mais famosos do Instagram de Puff estão aqui com a gente. A Austrália Diário, Leandro e a Carol. Olá! A Adriana e o Diego. O Diego teve um probleminha, né, Adri? Tá vindo! Australianicis, muito obrigado. Tem um dia de hoje. Valeu o convite! E a Raquel e a Eliana. Oiê! Olha, eu não contei o que era, mas eu queria surpreender. Vocês não repararam a gente passando, né? Então eu vou surpreender ainda mais. Bora lá, porque aqui não deu pra parar. Muitas câmeras estão me sentindo famosos. Valeu, maluco! Olha aí, como é que vocês acharam? Tudo bom? A gente tá embarcando agora nessa nave, que é simplesmente a maior limusine de Puff, com espaço pra até 24 pessoas, tem todo aí um sistema de som e Bluetooth, iluminação de discoteca de última geração, quatro áreas de bar, quatro telas de TV e é exclusividade da Alure Limousines, que foi quem cedeu pra gente dar esse rolê, cedeu essa nave pra gente. Muito obrigado, Alure. Então vou lá levar agora o pessoal pra gente bater um papo sobre a história deles e também mostrar mais da cidade. Vem! Bora, galera! A todos vocês que toparam no escuro aí, a todos nós que estamos vivendo o sonho australiano e eu espero que em breve muitas outras pessoas também possam. Quero registrar aqui a gratidão por a gente estar em um lugar como o Puff, podendo se reunir tranquilamente no mesmo ambiente. Então nesse brinde eu quero desejar saúde a cada um de nós e saúde a cada pessoa que estiver assistindo esse vídeo em qualquer canto do mundão, hein? Boa! Vem com a gente! Realiza! Realiza! Quem já tinha nada de limousine aqui, galera? Eu nunca. Alguém já tinha? Eu já tinha. Já tinha nada de limousine, né? Show de bola lá no Brasa? Foi no Canadá, que eu já morei um ano e meio lá no Canadá, e aí era um evento de uma festa. Aí eu disse que se vocês se organizassem com alguns amigos, você conseguia ir com todos os amigos no limousine pra essa festa. E na Austrália vocês estão há quanto tempo? Conta aí pra galera. Então vamos contar um pouquinho da história de vocês. A gente está há dois anos. Dois anos na Austrália. Eu passei um ano em Sydney. O Diego seis meses. O Diego mudou primeiro pra Puff. E eu fiquei um ano lá e depois eu mudei pra cá. A gente já começou com vocês, tem uma história diferente. Não vieram estudando, né? A gente trabalha com ciência, eu tenho doutorado em química, o Diego tinha acabado de terminar o mestrado, então eu apliquei pra um projeto de pesquisa, pra fazer um pós-doutorado pra Universidade de Sydney, daí foi aprovado, então a Universidade me deu o esponso de trabalho por um ano. Então eu vim, o Diego veio como meu dependente, e quando a gente chegou ele começou a aplicar pra bolsa de doutorado, porque ele tinha acabado de receber o mestrado, então ele conseguiu uma bolsa de doutorado com tudo incluso, todas as taxas da Universidade, um salário, seguro-saúde, auxílio-deslocamento, tudo pago aqui na Grana Tinha, Universi, que fica aqui em vão. Que demais! Então ele mudou pra Puff e eu fiquei lá em Sydney pra terminar o meu um ano de contrato, então quando eu acabei, eu mudei pra Puff também pra ficar com ele, comecei a aplicar pra vagas de trabalho na minha área mesmo, e eu consegui uma vaga de pesquisador na mesma Universidade, no mesmo grupo que ele trabalha. Que demais! E aqui eles valorizam a pesquisa científica? Nossa, que demais! A Austrália precisa muito de gente qualificada, e a gente viu aí essa oportunidade, fomos acolhidos e queremos ficar agora. Olha, eu nunca tinha andado de limousine e também nunca tinha conhecido cientistas, caras, eu tô achando demais isso aqui. Que máximo! Não é grande coisa! E vocês vieram do Ceará, é isso? Eu sou do Ceará e do Maranhão. Sou do Maranhão, mas a gente se conheceu em São Paulo. E aí do Ceará, do Maranhão pra São Paulo, do Canadá pra Austrália. Ele foi pro Canadá, né, porque ele foi fazendo graduação na Federal do Ceará, pelo programa Cientas Sem Fronteiras, que eu acho que a Raquel também trabalhou com o Cientas Sem Fronteiras. Eu tô dando ideia de ligado ao Centro Sem Fronteiras. Você também teve alguma coisa assim? É, eu cheguei pra trabalhar, fazer um estágio na Universidade e cuidar de alunos do Ceará na Universidade. É, eu cheguei aqui em janeiro de 2015, então já faz seis anos que eu tô aqui. E eu vim a trabalho também, um pouquinho diferente do jeito deles, eles são sentidos, eu não. Eu vim como, é, funcionária administrativa da Universidade mesmo. Então eu vim, eu trabalhava na USP e no Campo de Ribeirão Preto e eu pedi afastamento por seis meses pra vir pra cá e trabalhar no Escritório de Relações Internacionais dessa Universidade que eles trabalham hoje. A princípio eu só ia ficar seis meses. Mas se eu cheguei aqui, era janeiro, verão, em quinze dias eu não sabia que eu queria parar aí. Não, eu tenho que arrumar um dia. Ó, cheirão, verão na Austrália, não precisa de muito tempo pra você descobrir que você tá no paraíso, né? Não. E aí foi assim, aí eu, a princípio o afastamento do trabalho que eu tinha pela USP era só seis meses, mas com quinze dias aqui eu já assim, meu Deus, eu quero ficar, o que eu vou fazer? E já comecei a me enfiar nos departamentos, no Departamento de Relações Internacionais da Universidade, já fui falando não, porque tem muitos alunos de Ciência e Fronteiras aqui, eu sei cuidar deles, eu falo ali. Quando eu cheguei aqui tinha mais de 300 brasileiros na Universidade e eles precisavam de apoio e aí eu cheguei na chefe e falei, ô chefe, você precisa me contratar. Eu posso fazer isso, isso, isso e isso, e fui, e fui, não aceitei não como resposta, mas até hoje eu tô lá. Mas é assim que muitos brasileiros como nós se destacam aqui, né? Porque a gente tem muita gana e a gente faz acontecer. A gente tá chegando agora aqui no Kings Park, todo mundo aqui já veio no Kings Park, né? A noite não, mas não. A noite não. Olha, o Kings Park, não sei se vocês sabem, mas eu vou contar algumas curiosidades. Ele é um dos maiores parques urbanos do mundo, maior inclusive do que o Central Park lá em Nova York. Dois terços do terreno conservados como mata nativa. E o Jardim Botânico tem mais de 3 mil espécies de flora única no estado. É um dos destinos mais visitados de WA, recebe mais de 6 milhões de pessoas ao ano. E a gente vai poder fazer umas fotos lá também, porque a vista é incrível, é ou não é? Bora dar um rolê lá então e a gente volta pra bater esse papo aqui dentro do carro. Vamos saber um pouquinho agora das australianices. australianices aí chegaram um pouquinho antes da pandemia aqui, né? Chegou acho que um mês antes, né? Vocês vieram? Deu 28 dias antes de fecharem tudo. 28 dias antes do lockdown. Gente, isso aí também deve ter sido um baque pra vocês, né? Vocês chegaram pra estudar, visto de estudante. A Gi veio pra estudar, ela é arquiteta no Brasil, né? Você se apresenta aí. Você se apresenta. Georgia, Dianis. Georgia, Sosa. Eu sou arquiteta no Brasil. Bom, a gente veio com visto de estudante, o Benis é meu dependente. E a gente veio mais, o foco principal aí foi aprimorar o nosso inglês, o bendito inglês. Gi é arquiteta, ela tinha uma profissão bem definida. Eu não, eu fui empreendedor minha vida toda. Então, eu desde novinho, com 22 anos, eu abri minha primeira escola de inglês no Brasil. Legal. Então, era uma rede bem grande, eu tinha três escolas. Abri uma e fui abrindo as outras. E no final desse período de 13 anos, eu resolvi sair do negócio, vendi as escolas que eu tinha e empreendi um pouco mais no ramo de investimentos no Brasil. Chegou nesse momento da vida que a gente falou, puta, a gente tá bem, mas a gente não tá completo, a gente não tá feliz, né, tá faltando alguma coisa. A gente tava casado, né, a gente casou. É, a gente tinha casado, passei a um ano, um ano morando juntos lá, bonitinho, a gente comprou apartamento. E aí eu falei, ó, vamos resgatar esse sonho agora ou não? É agora ou nunca. Porque se tiver o primeiro filho, ó, eu sou bunda mole. Eu não vou ter coragem, trilhar todo esse caminho, né, fazer essa aventura. Prefiro fazer agora. A gente tomou essa decisão, só comunicamos com a família, vem aquela assim, ah, mas agora vocês estão casados, com casa e tal. Mas a Austrália tá longe, por que a Austrália? Dá pra ser um lugar mais pretinho. Mas é legal vocês falarem isso, porque o pessoal sempre pensa assim, ah, mas como é que eu vou? Eu vou deixar isso pra trás. A primeira coisa que todo mundo que quer vir faz é se boicotar, né. Cara, quem quer vir, tem que vir. Não importa se tá estabilizado profissionalmente, não importa se tem filho, não importa, tudo se resolve, tudo se ajeita. Pô, eu vim com uma filha e tive outra aqui enquanto estudante e a Raquel também vai ter um agora aqui, ó. Tem um baby boy a caminho aí, menina? É, baby boy, é. Chega em julho. Irado. Esse aí vai ser literalmente afro-os, né? É, é, afro-os e meio a meio. Porque o marido da Raquel é australiano, né, pessoal? É, australiano e escocês. Mas agora vamos apresentar aqui esse outro casal que ainda não falou nada, tá aí quietinha. Austrália Diário, Leandro e Carol. Direto do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Vocês já estão, quanto tempo aí? Vai fazer dois anos já? Aqui na Austrália um ano e meio, em Porto um ano e três meses. A gente chegou em Adelaide, ficamos três meses lá, mais ou menos. Só que lá não era nosso lar. E aí a gente veio pra cá e se descobriu. É, na verdade, nós só fomos pra Adelaide porque na época que a gente estava fazendo o processo, foi indicado pra gente que Perth estava fechado pra regional. E aí a única solução era fazer uma faculdade, mas faculdade pra gente não era viável. Ele falou, olha, se você não vai fazer uma faculdade, Adelaide é o caminho. Nós fomos. Cara, quando surgiu os rumores que Perth ia retornar a GoParse à área regional, foi assim, ó, foi de uma semana pra outra. Nós tínhamos juntado o dinheiro só pra passagem. Compramos a passagem, na semana seguinte já estávamos aqui. A nossa história, basicamente, a gente se conheceu, foi em 2018? 2017. 2017. E, cara, com dois meses, na época, eu estava querendo ir pro Canadá antes de conhecê-lo. Eu trabalhava há cinco anos numa empresa e eu sempre falava com os meus amigos, cara, quando eu for embora, esse dinheiro da rescisão não vai ser pra mim ir embora. E eu pensava no Canadá. Tanto é que lá tinha um canal chamado Canadá Diário. Foi daí... A gente fez a imaginação. 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 É, a inspiração. A inspiração. E aí, quando a gente se conheceu, ela me apresentou, na verdade, eu não conhecia a Austrália como eu conheço hoje, ela me apresentou como uma forma de a gente migrar e aí eu passei a conhecer, pesquisar mais, inclusive assistimos seus vídeos na época no Brasil e aí decidimos ir pro Canadá. Me desculpa, mas Purph não perde nada pra qualquer cidade aí da Austrália. Ele é o maior embaixador de Purph que existe. Vendo de graça. E a gente morou de graça. E a gente também prefere morar aqui em Purph do que em cima. Pau, fala com propriedade. Vocês falam com propriedade sobre isso. Tem mais qualidade de vida em Purph do que a gente tinha em Sidney. O custo de vida daqui é bem menor. A gente mora muito bem por um preço que em Sidney a gente morava num quarto, numa kitnet. Aí a gente mora num apartamento maior pagando metade do preço. Vem pra mim, vem pra mim que agora eu tenho que agradecer os sponsors aqui, ó. Tudo isso só foi possível, galera, pela confiança dos sponsors aí que a gente teve no nosso trabalho, né. Muito obrigado a Alure Limousines que cedeu pra gente aqui esse rolê irado na maior limousine de Purph. E tem mais, hein. Pra quem esperou até agora eu vou falar. A gente vai sortear um rolê como esse pra você que tá assistindo e tá aqui em Purph. Eu vou sortear alguns pares de ingresso pra formar uma galera que vai poder dar um rolê aí também pela cidade. Pra participar, as regras vão estar na descrição, tem que ler aí com toda a atenção aí nos comentários. Quero agradecer também a Pinguins Formalware, que foi quem me vestiu aqui nessa estica, Marlena, pra que eu fosse o anfitrião da noite em grande estilo. Então, muito obrigado a Pinguins Formalware e agradecer mais uma vez vocês que abrilhantaram aqui o nosso vídeo e que falam de Purph, cada um no seu jeitinho, muito especial. Valeu, galera. Muito obrigado por terem abraçado a ideia no escuro. Ninguém sabia, hein. Rolou uma limousine, mas podia ter rolado um dog na esquina e eles tinham abraçado do mesmo jeito. Esse é bom, né, Pinguins Formalware? Bora participar do sorteio, então. Sai marcando os amigos, seguindo o Instagram de geral, seguindo o Instagram dos nossos sponsors. E aí vamos participar que a gente vai sortear um rolê desse. Foi legal? Valeu a pena? A gente pode participar? Claro que pode, pode participar. Então, leiam com atenção aí, as regras vão estar na descrição. A gente vai ficando por aqui, vamos fazer algumas fotos aí antes de ir embora. Vocês vêm com a gente. Já prenderam o bordão, né, galera? Eu vou puxar aqui e vou deixar com eles então, hein. Vem com a West One, sonha, acredita... Realiza! Vem com a West One.